Eu deixei o meu carro aqui pro mecânico, ele fez uma pintura vermelha metálica, ficou muito top galera E eu vou afinar o motor desse carro porque tem como ajustar Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam 100% E galera, dá só uma olhada, mano, o tempo tá feio, eu acho que vai chover Olha só o que o Fleta fez no meu carro, ó Um vermelho metálico muito da hora Só que o que eu preciso fazer galera? Eu preciso dar uma afinada no motor desse carro aqui porque ele tá meio xoxo Vamos lá Vamos ver aqui, ó Vamos tentar dar uma melhorada no motor desse carro aqui galera É possível ajustar o distribuidor dele aqui, ó Já tô com a chave de fenda na mão Solta esse parafuso aqui, ó E eu quero ver se eu consigo achar uma regulagem que fique melhor aí, né? Vamos mexer aqui, ó Tem que colocar a mãozinha aqui em cima do distribuidor e você vai mexendo o mouse, ó Ele tá mexendo bem devagarzinho mesmo galera Mas eu tô ligado que dá pra mexer Beleza, ajustei aqui, vamos apertar, né? Pra não ter perigo de falhar alguma coisa aqui, ó E eu preciso voltar lá na casa Porque eu fiquei sabendo que tem uma peça desse carro aqui Lá perto da casa do nosso tio, cara E ó o revolvão O revolvão tá como aqui? Olha aquele modelo É, pra ser sincero pra vocês eu não senti melhor aqui ainda não galera O motor do carro tá vibrando muito, velho Agora ele desligou Vamos tentar melhorar mais um pouco aqui Vamos tentar deixar esse motor aqui com o máximo de potência possível Voltar um pouquinho mais aqui, ó Eu lembro que o Satsuma É... Nós não deixamos no meio, né? Vou voltar aqui Eu não manjo muito de regulagem de distribuidor, velho Mas aqui a gente vai tentar, né? Tomara que dê certo agora, hein? Esse carro aqui só faltou eu poder trocar óleo Porque muitas coisas que a gente faz no Satsuma dá pra fazer nele Não dá pra fazer a mecânica, né? Calma aí Tá xoxo, galera Tá muito xoxo Eu vou tentar fazer o quê? O carro tá morrendo, ó Eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou deixar pro mecânico dar uma mexida Será que ele conserta o nosso carro? Não sei, velho Tirar aqui a chave da mão Só que ele volta muito devagar, cara Acho que o Satsuma não é tão lento assim, não Vamos lá Vamos tentar ajustar aqui Mais uma vez Senão eu vou deixar pro mecânico mexer Bom, eu acho que aqui é o máximo, galera Já vou apertar Porque se não der certo Eu vou deixar pro Fleta dar uma olhada Eu não sei se ele mexe Igual ele mexe no Satsuma, né? Opa Modo de direção aqui Eu não tinha entrado em modo de direção Eu acho que tá um pouco xoxo, galera Eu vou pedir pra ele dar uma olhada nesse motor aqui E aí, ó Fletary Aqui, ó A cor que ele tinha pintado o carro Vamos ver aqui Ajustar as rodas Não Ajustar o motor Vamos pedir pra ele tunar o motor Eu acho que é só isso daqui, galera Que dá pra ele fazer Ah, tá É Vamos colocar essa marcha aqui, ó Beleza Nossa, mano Não tem dinheiro, velho Quanto ficou? Não, não era pra pintar, não, mano Toma Fala pra caramba, mano Você é louco Daqui a pouco ele vai embora E vai deixar meu carro aqui Bom, vamos ver se Ficou bom o nosso carro, né? Esse Fleta aqui Eu vou te contar, galera Será que deu certo? Porque meu dinheiro ele comeu O carro não tá nem segurando Marcha abaixo Caramba, velho Aí, velho Eu acho que ele ficou um pouquinho mais forte Mas beleza Vamos embora pra casa Porque lá em casa Eu dou uma mexida nele Beleza O farolzinho ligado Os vidros desse carro aqui Tá bem ruimzinho Ai, caramba Pensando que eu tô jogando outro jogo Eu sempre dou dessa, velho Eu esqueço a tecla de mudar a marcha Pensei que tinha engatado a primeira Tava na rail Sentando o pé Então, galera Eu fiquei sabendo Que tem como sim Ajustar esse motor aqui Só que eu não sei Qual que é a posição Exata Que temos que deixar O distribuidor do carro E eu também quero Tá indo lá pra casa Porque lá do lado Da casa do tio Tem um Tem um spoiler Desse carro aqui Pra gente colocar ali Na traseirinha dele Então Aí dá mais um style Nesse carro aí Só que ele vai ficar Da cor que tá, né Porque Quando o Fletari pintou o carro Não tinha como Não tava com a peça instalada Daí ele não pinta É O inscrito falou pra mim Que o retrovisor tava Do lado direito Você enxerga o lado esquerdo Do carro, mano É verdade Olha lá, velho Nem tinha percebido E eu sem cinta aqui, galera Mano Eu acho que eu caguei no carro Porque o carro tava andando mais O carro tá se cagando Pra chegar no 120 Eu acho que Eu paguei O Fletari não arrumou E eu piorei O motor do carro Ele não tá nem pedindo a quinta Eu jogo a quinta Mas a rotação Olha aí o sofrimento Pro carro chegar a 140 O que que é isso A gente tá um pouco pra baixo Do meio tanque aí De gasolina, né Acho que dura bastante ainda Então vamos segurando aqui já E eu pensava, galera Que esse mod aqui Tinha a opção de você Trocar as rodas Mas ainda não Talvez no futuro aí A gente consiga, né Porque eu vi Eu sigo o criador desse mod E eu lembro que ele tinha postado Umas fotos De umas rodas Diferentes desse carro aqui Só que Eu acho que ele não Não soltou ainda Pra Pra gente trocar Tá ligado Mas se ele já Postou uma foto Com certeza no futuro aí Mais breve A gente vai ter Umas rodas diferentes Aí galera Já estamos chegando Quero mostrar pra vocês Aqui Aonde Pega o spoiler Traseiro desse carro Entrar por aqui E a gente vai ter que Passar ali na casa do tio Ele tá aí Alguém tá aí Esse carro não tá bom Galera Esse carro não tá bom Mano A peça tava aqui Não acredita que eu tive O spawn aleatório Mano Ah Tá brincando Meu amigo É tudo pra me ajudar É galera Não foi dessa vez Aqui não Dessa vez Falou aqui Eu vou ter que rodar O mapa inteiro Deram toda certeza Pra mim Que tava aqui E eu Vim embora Procurar aqui Esse Spoiler Traseiro do veículo E não achei Ele tá saindo por aqui Mano Esse carro tá muito ruim Eu fui tentar arrumar Deixa eu dar uma olhada Aqui no Aqui no celeiro Quero ver se ele tá aqui Madeira Machado Trator Sem novidade Vamos lá Vamos tentar fazer um ajuste Fino Então Nesse carro aqui Porque eu não tô gostando Nada desse carro aqui Agora eu não sei se o mecânico mexeu Se cagou mais no motor O carro não para ligado De jeito nenhum Abrir já o capô Vou ligar a luz Porque Mano O dia tá muito escuro Hoje aqui Olha lá Trouxe a chave do mecânico E embora Ah não Telefone nessa hora Não é possível É só eu chegar em casa Que o telefone toca Beleza Deixa eu Galera Ele movimenta muito devagar Beleza Deixa eu ver aqui Eu vou testar Sem apertar o parafuso Maluco Eu acho que agora Eu acho que agora Deu certo Será que se eu apertar aqui O carro vai apagar? Nossa Mano O motor do carro Ficou muito bruto Olha aí Nossa Em vista do que tava O carro tava chuchão Véio Bom Pelo menos Conseguimos uma coisa Né Porque A peça do carro Nós não conseguimos Mesmo encontrar Deixa eu dar uma olhada Aqui ao redor da casa E eu quero ver Se eu encontro ela aqui Já fui no Teimo Olhei Não encontrei Já fui no mecânico Eu só encontrei lá O spoiler dianteiro Falaram pra mim Dos dois Do spoiler dianteiro Que tava lá Mas eu já tinha achado Aí eu falei Com o desenvolvedor Cara Não tô achando o spoiler O spoiler traseiro Ele falou Tá lá na casa do tio Do lado de um carro vermelho Quebrado Beleza né Só que Não deu Ó Aqui dentro desse carro Não tá Acho que Se eu não me engano Se tivesse galera Ele ia tá bem visível Aqui no cantinho Ele não tá Mas beleza A gente vai conseguir Encontrar ele Qualquer hora Tô sem relógio Eu preciso arrumar Aquele relógio lá O que que eu vou fazer Tomar um banhão Dar uma descansada E vou levar O carro Pra testar Na pista Isso é fato Que eu vou testar Meu Quem será que tá ligando Desse jeito Deve ser pra limpar a fossa Mas eu não Não tô no barato Pra trabalhar Vamos ver Vamos ver quem que é o meliante As ideias velho Eu já Peguei o meu carro Eu tô falando Que esse cara tá doidão Ele Manos Ele Fica enrolando Com o carro lá Não arruma Eu peguei o carro Saí E ele ligou agora Que eu já tô na minha casa Falando que o carro tá pronto Falando pra eu pegar Minhas coisas Ah o cara tá Tá de sacanagem Tá de sacanagem Com minha cara Pra depois dessa Até comer um salgadinho Aqui ó Pode morrer de sede Alguma coisa na geladeira Tem leite Tomar um banhão E descansar Porque Depois dessa né E aí E aí Tchau, tchau.